Olá, olha só! Esse é um belo saxofone alto Selmer Super Action 80 série 2 de 1988, foi de um cliente meu lá da Suécia, veio para o Brasil, eu já ajustei ele e agora está naquela revisão básica anual para fazer uma limpeza, higienização, lubrificar, tirar um outro pequeno vazamento, trocar um calcinho, afinal de contas os instrumentos precisam de cuidados pelo menos uma vez ao ano, você levar ao seu luthier de confiança e que conheça, saiba trabalhar nos saxofones para mantê-los na sua melhor forma, os Selmer Super Action 80 série 2 são instrumentos fantásticos da Selmer e que até hoje são fabricados desde 1980, olha só, esse é de 88 e como está super conservado, estamos em 2020, ou seja, é um instrumento que está realmente e que foi muito bem utilizado, mas com todos os cuidados, fica aí a minha sugestão, mesmo que seu instrumento já seja um instrumento mais antigo, ao menos uma vez ao ano, leve-o para o luthier fazer uma revisão básica pelo menos, vamos ver como ele está soando mais um pouquinho? Música Música . . . É isso aí, Selmer Super Action 80 Série 2, de 1988, que ainda preserva as sapatilhas originais, que está funcionando perfeitamente. Obrigado, por favor, assine e acompanhe meus trabalhos aqui pelo YouTube, pelo Facebook e, em especial, pelo Instagram. Até a próxima!